Quando encontro com você, recebe música, recebe música, tá ligado que você é minha família, tá ligado, mano, é louco, vou fazendo assim, não há bloco, o Luiz tá ligado, faz a música, vou fazendo assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, água, eu não pego água, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tá ligado, vou fazendo assim, tá ligado, vou fazendo assim, meu irmão, Eu não pego água.